E agora em uma pesquisa esquisita, a Câmara Harris aparece vencendo o Donald Trump com 44% das intenções de voto e o republicano com apenas 42% das intenções de voto. A pesquisa foi divulgada aí, foi feita nesses dois dias que o Biden postou lá nas redes sociais dele aquele documento dizendo que ele ia desistir, documento esse que é questionado nas redes sociais se é verdadeiro ou não. Se foi feito de legítima vontade ou não. Uma pesquisa que não diz como foi feito, não mostra nenhum tipo de método, só mostra os números. Uma pesquisa muito esquisita, extremamente esquisita, vinda logo depois de o Biden ter sido, estar escondido, né? Está aí sumido por quase uma semana. E também a gente vê aí os meios de comunicação, né? Os jornais, a mídia oficial, evitando fazer perguntas de onde o Biden está, como se isso não fosse estranho. O atual presidente dos Estados Unidos, da maior nação do mundo, some, desaparece, ninguém sabe por onde ele está. Logo depois de postar um documento que não foi feito com papel timbrado. E muitos aí nas redes sociais até têm questionado a legitimidade desse documento, observando vários aspectos, né? E bem como também a sua própria assinatura. E isso tudo também acontecendo depois de um atentado contra o Donald Trump. Então tudo muito esquisito. E Kamala Harris está fazendo aí campanha há uma semana. Sumiram com o Biden e Kamala Harris está aí fazendo a campanha há uma semana, aparecendo nas TVs, aparecendo em jornais, dando entrevistas, como se nada tivesse acontecido, como se o presidente dos Estados Unidos não tivesse desaparecido, como se ele não tivesse desistido de concorrer à Casa Branca, concorrer à presidência da maior nação do mundo, e não ter dito, não ter falado com o povo, só ter postado uma coisa nas redes sociais. Nem a própria equipe de campanha dele sabia. Só foi saber um minuto antes daquela foto ter sido postada lá nas redes sociais. Então tudo muito esquisito, mas os meios de comunicação têm aí tentado dar esse ar de naturalidade. E todo mundo fica se perguntando onde que está o velho, né? Onde que está o Biden? Segundo conta aqui o R7, hoje, hoje quarta-feira está previsto para o Biden fazer um pronunciamento, né? Em rede nacional lá, hoje à noite, quarta-feira, hoje à noite, ele vai fazer um pronunciamento. Agora vamos ver se o pronunciamento vai acontecer mesmo, né? E assim, por que que o velho sumiu, né? Segundo dizem aí, ele estava se tratando, né? Ele estava se tratando aí do convite, do convite 19, e não falou nada, não disse nada, não apareceu, não deu entrevista, sendo que quando ele saiu para se tratar da tal da convite 19, ele estava, do convite 19, né? Ele estava bem, falando com todo mundo, nem máscara ele estava usando, falou com várias pessoas antes de embarcar no avião, antes de descer, sem usar máscara, sem nada. Então por que não deu uma entrevista, né? Por que que não gravou um vídeo? Afinal de contas, era a maior nação do mundo que ele estava desistindo de ser presidente. E aí, eles sumiram com o velho por uma semana, e aí apareceu o pronunciamento dele nas redes sociais dizendo que tinha desistido, e agora a Kamala Harris fazendo campanha durante uma semana, como se nada estivesse acontecendo. E agora, uma pesquisa aqui da HATES, Ipsos, mostrando a Kamala Harris, a candidata do sistema, na frente de Donald Trump, com 44% das intenções de voto. E uma pesquisa que não mostra quantas pessoas foram pesquisadas, uma pesquisa que não mostra de onde são essas pessoas, e uma pesquisa que foi feita aí em dois dias, pesquisa que foi feita em dois dias. É uma coisa extremamente rápida, e extremamente favorecendo a candidata do sistema, né? A candidata que vai aí manter várias guerras acontecendo, né? Candidata do sistema que vai favorecer várias big techs, lá do Vale do Silício, né? Aquele pântano que precisa ser drenado, que o Donald Trump já falou várias e várias vezes. Então, aí, tudo muito esquisito. Agora, a pergunta que fica é, a Kamala Harris, ela pode vencer o Donald Trump? Claro que pode. É a candidata do sistema. Vê o que aconteceu aqui no Brasil. O candidato que foi favorecido pelo sistema, foi esse candidato que venceu. Esse é o Canal Patriota. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe o seu like. Considere também se inscrever no canal. Obrigado! Transcrição e Legendas Pedro Estrela